Queres saber como é que se faz uma limpeza energética, uma auto-limpeza com o sálvia ou com o pão santo? Então, vamos lá! Namastê! Eu sou a Silvia Revelo e hoje venho aqui te explicar como é que tu podes fazer a tua auto-limpeza com a sálvia ou com o pão santo. A sálvia que eu uso normalmente é em bastão, ok? Acendemos a sálvia, podes acender a sálvia com o fósforo, eu estou a acender com uma vela, nós acendemos mas depois não a vamos deixar arder toda até ao final, ok? Há várias pessoas que pensam que a sálvia fica a arder o tempo todo, não! Nós depois temos que apagar a sálvia, um bastão de sálvia dura muito, muito tempo. Ela custa sempre um bocadinho a pegar. Ok, já está com a chama, nós sacudimos e vamos passar a sálvia pelo nosso campo áurico. Mas não é só isto, nós precisamos de uma coisa que é muito, muito importante, a nossa intenção. Então, tu ao acenderes a tua sálvia, tu vais ter na tua mente a intenção de uma limpeza energética e passas o fumo por todo o teu corpo, com cuidado para não te queimares, tá? Passas nas tuas mãos, nos teus braços, passas nos teus pés, nas tuas pernas, ok? Podes fazer isto sentada, sentado ou em pé. Na zona do teu plexo solar. E uma coisa que eu costumo fazer, que eu gosto muito de fazer, é ao mesmo tempo que eu estou a passar a sálvia em mim, eu faço a oração do credo, tá? Mas tu podes fazer a oração que tu quiseres, ou simplesmente imaginar, visualizar que todas as energias negativas estão a sair. Ok, esta é com a sálvia. Depois, tu, ou com a concha a balón, não tens a concha, não tem problema, pode ser uma concha normal, como pode ser uma taça com areia. Tu tocas e ela vai apagar, podes guardar e utilizar no outro dia, ok? Com o pau santo é precisamente a mesma coisa. Tu acendes o pau santo. Se tiveres para perguntar qual é a melhor, eu gosto das duas. Pau santo, ok? Ele está em chama. Tu, para apagar a chama, basta sacudires e a chama apagou. E que é igual, passas o pau santo por todo o teu campo áurico, visualizando, imaginando, pedindo aos guias, pedindo aos anjos, a limpeza e a purificação de todo o teu corpo. Simples e fácil, tá? Espero que tenhas gostado. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê. O meu amor e gratidão fluem até ti.